Olá, traders! Aqui é a Vânia, da ActiveTraders, e hoje eu vou explicar como descarregar e instalar a plataforma MetaTrader 5. Antes de mais nada, recomendamos que verifique as configurações de segurança do seu computador. Muitas vezes o antivírus pode bloquear a instalação da plataforma, então seria recomendado desativar momentaneamente o antivírus antes de proceder com a instalação da plataforma. Então, o primeiro passo, vou aqui em login, coloco meu e-mail de cadastro e a senha. Ok, vou acessar a área cliente. Como opção, posso clicar em plataformas, quero fazer o download da plataforma MetaTrader 5, ou então, aqui para baixo também, tem a opção, quero fazer o download da plataforma MetaTrader 5. Vou clicar aqui, e vou ver o arquivo sendo descarregado para a minha área de downloads. No caso, só clico duas vezes sobre o arquivo, e agora ele está abrindo. Pode demorar alguns segundos. E pronto, vai receber essa telinha aqui. Aqui, da instalação da plataforma. Aqui eu tenho duas opções, Settings e Next. Posso ler quais são os termos de licença da MetaCoach, que é o fornecedor da plataforma MetaTrader 5. Se eu clicar em Settings, eu posso definir o caminho onde eu quero instalar a minha plataforma. Clicando em Browse, posso definir onde eu quero instalar a minha plataforma. Se eu tiver mais de uma plataforma MetaTrader 5, eu tenho que escolher um diretório, uma pasta diferente de onde está instalada a minha primeira MetaTrader 5. Senão, se eu fizer uma nova instalação, ela vai substituir automaticamente a plataforma MetaTrader 5, que eu já tenho instalada. Então, no caso, eu vou deixar assim como está, e vou clicar em Next. Agora, vai continuar aqui a instalação, demora alguns segundos também. Ok, vou clicar em Finish. Vai aparecer essa tela da MetaCoach. A MetaCoach é sempre o fornecedor da plataforma MetaTrader 5, mas não é necessário nenhum tipo de ação. Aqui são os dados para quem quer mesmo participar da comunidade MQL. No caso, não é o nosso caso, nós queremos somente instalar a plataforma. Então, aqui eu vejo somente um servidor. Eu vou procurar na ActiveTrades se tem mais algum servidor disponível. Ok, tem mais um servidor. Então, esse servidor da minha conta demo, eu vou escolher, vou selecioná-lo e vou clicar em Next. Aqui, eu vou selecionar, colocar os dados da minha conta existente. Não connect with an existing trading account. No caso, quer dizer que eu vou estar conectando os dados de uma conta existente. Se eu já tenho uma conta demo, se eu já tenho uma conta real, eu vou escolher essa opção. Em login, vou colocar o número da conta. Esse número da conta, se for uma conta real, quando ela for criada, os dados são enviados por e-mail. Você vai receber um e-mail, assim que a conta for criada, com os dados, o usuário, o número da conta, a senha e o servidor. Se for a conta demo, também você recebe por e-mail, ou então você verifica os dados a partir da sua área cliente no nosso site. Em contas, gerir contas demo. Então, ali também tem os dados, tem a senha para acesso. Vou digitar a minha senha. E o servidor já selecionei. Incoming mail. No meu caso, essa aqui é a minha tela da MetaTrader. Ela já fez a conexão direto para a plataforma. Então, aqui está tudo certinho, conectada. Então, acredito que esteja tudo certo. Nós já terminamos a instalação e a conexão da plataforma MetaTrader 5. Se ficou qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o nosso suporte, o Portuguesdesk. Muito obrigada pela sua atenção.